Estamos voltando com o serviço de vinculação, tá certo? Venda de serviço de vinculação. O que é a vinculação? A vinculação é uma bonificação do Mortal Kombat 11 que você recebe dentro do MK Mobile. Você recebe uma carta de diamante MK11, pode ser a Jedi, Scorpio, Raid ou Cabal, mais 1200 almas caso você entre no jogo pelos 30 dias. Também tem a vinculação normal que é você recebe apenas a Jedi, o Scorpio, Raid ou Cabal, no caso o diamante, e 40 almas você escolhe. Nós temos dois preços, o de 15 reais que você recebe só o diamante MK11 com as 40 almas uma vez, ou 30 reais que você recebe o diamante MK11 mais 1200 almas. O Robson vai entrar no jogo dele no MK11 para você ganhar 1200 almas, no caso 40 almas durante 30 dias. Então se você quiser contratar o serviço dele, tá certo? Está na descrição aqui o Instagram e o WhatsApp dele. Você pode falar com ele, ele vai fazer todo o serviço para você, 100% seguro, confiável, tá certo? Então entre em contato caso você tenha interesse. Lembrando que não é um serviço grátis, tá certo? É um serviço pago, vai ser cobrado. Então fique à vontade para tirar suas dúvidas com ele, ou caso você tenha alguma dúvida, deixe nos comentários. Certo? Então é isso, quem quiser contratar o serviço dele, aí fica à vontade, abração, então vamos para o vídeo. Mais um vídeo para vocês, um pequeno vídeo aí mostrando, passando a luta 200 fatal na minha conta principal em uma tentativa, né? Eu estava tentando fazer isso aqui já, só me faltou mais equipamentos para conseguir fazer mais dano, né? Essa luta 200 fatal é bem de boa para fazer uma tentativa. Então foram esses talentos que eu utilizei. E aí vamos lá, mostrar para vocês o que eu... Essa aqui é a segunda subida, no caso eu quase fiz a primeira subida em um round, ficou faltando um pouco de vida dos três, foi por causa do escudo azul que atrapalha bastante. E aí eu não estava com a maquiagem distreta no X ainda, né? Aquela do Coringa, né? Para dar crítico. E meus apps estão todos em fusão 1, 2, exceto o acessório do Johnny que está na fusão 7, 8. A única justiça dessa luta é só o Exterminador, né? Que quando você tenta sair da luta ele tem aquela bomba lá, e ela pode te stunar e te matar. E aí você tem que ter sorte, né? De sair e esse equipamento não afetar. Então foi o único problema que eu tive. No caso, o Raiden com a estatueta. Já o que eu quero ter crítico? A maquiagem distreta eu consegui botar no 10, né? Quando eu comecei a tortar na fusão 4. E o épico do Johnny, fusão 7, deve ter uns 300% de dano, porém eu não lembro de cabeça. Só para dar dano mesmo, aumentar o dano do Raiden, em caso do encharcado. E aí o Rain eu coloquei o raro do Jaze, né? Porque ele tem 0.1 barra de poder, se eu opi demais. A maquiagem do tremo, pode ter esse debuff. É só para gerar poder no caso, né? Eu chintar do norte, porque eu preciso congelar o Exterminador para eu escapar com o Rain, porque aí ele não vai me stunar. E a medalha das armas para o Pestalo 2 custa só 1 barra. Então foi isso que eu usei aqui no Rain. E o Liu Kang é só ajudante, né? Para ele atacar lá com coisa do Nunchaku. E aí eu botei a isca primal, para ele ter mais dano na assistência. A cadeira do diretor, que é para o... Quando eu for ficar usando o especial, eu vou ganhar mais dano crítico. E o Cachimbo é só para aumentar o dano da assistência, vai para 90% de dano a mais. Então basicamente foi isso que eu usei. Para passar essa do Danza aqui. Ela é bem de boa de fazer um round. É muito mais tranquilo, por exemplo, que a Torre Retorcida, que dependia de você matar Sindel e não deixar o Coringa se curar e tudo mais. Então basicamente foi isso. Aqui eu já estava esperando que o Exterminador aparecesse na partida. Ele já apareceu aí, isso é bom. E aí no caso, se tu congelar ele e estonar ele, a bomba não funciona. Eu vou conseguir congelar ele com o Rain, porque eu já apliquei a geladura com o Stead do Norte. E quando tu aplica a geladura de novo, num cara que já está aplicado a geladura, ele toma congelamento ou instantaneamento. Então eu vou esperar ele ser congelado. Vou sair, não vou tomar... A bomba não vai ativar. E aqui eu vou tentar tirar o máximo de vida dele com o Raiden. A única chatice mesmo é esse Escudo Azul, que ele atrapalha meu dano, no caso. É uma peste isso. Especial 2, ó. Chegou tudo no Escudo Azul, infelizmente. Mas é mesmo se eu conseguir ultrapassar o Escudo Azul. Mas eu vou precisar sair uma hora ou outra, porque está acabando a mobilização ali, ó. Já acabou a lesão. Então se ele landar o Especial 2, ele pode matar a Mirade. E aqui eu tomei Stun, ó. Por sorte, eu estava com o Escudo da Estatueta. Tomei o Especial 2. O Escudo tankou bastante dano. E aí eu consegui escapar, né, com... De novo, a bombinha não chuvou. Meu ring já está com 1 de vida por conta do... Do Especial do Exterminador pegar em todo mundo o dano, né. Porque ele está usando o Ipico dele. E aí eu vou tentar usar o Especial 2. Tomara que encharque todo mundo. Ele já está com geladura. Encharcou, só esperar ele ser congelado. E aqui, ó. Ele não foi congelado, cara. E a bomba me acertou ainda. E aí eu perdi o meu ring. E falei... Ele já está... O Johnny e o Raiden já estão com pouca vida. Só o Exterminador mesmo, que já está acabando a vida dele. Ele só está com o Escudo ali azul, né. Para encher o saco. E aí, ó. O Dublain ainda encheu... Da V para mim encher o saco ainda. Eu vou matar o Johnny com o golpe básico. Nem correta aí. Acabou aí, ó. Em 1 minuto e 21 segundos deu para fazer. E 21 não, né. Porque teve... Deixa eu ver. É, foi em 1 minuto e... 27 segundos. No caso, depende muito de sorte, né. Tipo, do... Naquela hora lá, o Exterminador infelizmente matou o meu ring. Mas eu consegui tirar a vida dos dois muito rápido. Estava fora da luta. E aí veio que está o Dragão 20, né. Eu não tenho nenhum interesse de personagem nessa torre. Porque tem tudo o estilo, exceto o Kenshi. E o Kenshi provavelmente não vai vir. Então... Na Torre Retorcida, eu zerei acho que 6 vezes a Fatal, né. E eu ganhei só um Kenshi. Eu nem ligo, porque o Kenshi, tipo... Vai demorar muito para botar ele para a fusão alta. E provavelmente eu não vou fazer uso dele na fusão alta. E acho que provavelmente eu nem vou mais subir essa torre. Porque eu só queria botar mesmo a... A... Como é? A maquiagem do diretor no X. Já está no X. E o chapéu de lata. Acho que provavelmente eu não vou subir mais. Esses épicos são muito ruins. Talvez se fosse para colocar o épico do Jornal na fusão 10. Está no fusão 7. Talvez venha, né. Mais ou mais 4 subidas. Talvez venha 3. Não sei. E ver se equipamento aí. Essa chave inglesa. Aperto de furo em português. É um lixo. Então, esse foi o meu filme. Minha segunda subida. Provavelmente eu não vou subir mais, eu acho. Então é isso, pessoal. Mais pra vocês e a versão tamo junto. Fui. yeaulisdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdesdes Tchau, tchau.